Cadê esse lugar, velho? Cadê esse lugar? Tem uma escada aqui, mas aqui... Será que ainda vai subir aqui? Não, aqui não dá. O projeto é aqui dentro, hein? Ah, então é só entrar aqui, olha que moscão, olha que moscada. Ah, é lá em cima, rapaz. Olha só, hein? Quem ligou isso aqui, mano? Por que despertou esse alarme, Claire? Ai, caralho. Só a Claire pode ligar, é que essa não sabe. Essa não podia fazer a morda, não podia fazer isso, tá ligado? Tinha que ser a Claire. A Claire é especialista. Ixi, vai acontecer alguma coisa aqui agora, hein? Oh, o que está se torcendo? Tá certo. Agora não pode deixar esses zumbis entrarem aqui. Toma, toma, toma. Tá engraçado que você consegue acertar eles através da grade, cara. Não pode deixar eles. Não vou morrer! Eu não sei o que fazer! Passe um, calma e desculpa. Ai, que mentira isso aí. Claire, vai em outro, Claire. Porra! Ah, tá doendo o zumbi. Ah, tá doendo o zumbi. Tome, zumbi. Ih, que mentira. Não deve acertar o cara, rapaz. Só em jogo mesmo, hein? Esse tá quase arrebentando a janela. Ah, tá doendo o zumbi. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Moira, Moira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.